E sabemos que o profissionalismo do setor de segurança e as percepções por parte dos cidadãos dependem de um sistema de apesos e contrapesos em que as pessoas respeitam o estado de direito, liberdade civis, e falamos nos grupos de discussão sobre como as instituições de fiscalização, como parlamentos, inspetorias, os abandos, outras instituições, todos desempenham um papel na monitoria das forças de segurança e as práticas diárias como os senhores exercem e também importam o desenvolvimento da confiança que é importante entre a população. Acredito que a maioria dos profissionais do setor de segurança, e sabemos disso do estudo que foi feito nas publicações aqui conosco, demonstra, isso foi escrito por o doutor Cristiani, que a maioria dos profissionais são satisfeitos com a sua profissão, eles têm muito orgulho quanto ao profissionalismo, dever, responsabilidade, honestidade, respeito. Esse levantamento é muito importante, é muito interessante, um levantamento sobre quem trabalha no setor de segurança em África, agora temos um status mais triste, porque é por causa do aumento de golpes militares do qual falamos. Há outros exemplos do continente em que os serviços de segurança têm demonstrado muito o profissionalismo durante eleições e transição de governo mediante protestos e têm sustentado o Estado de Direito. Hoje, nessa plenária, temos mais oportunidades para falar sobre o profissionalismo, o que é, quais são as tendências no continente e o que os líderes podem fazer para avançá-lo. Para tanto, nós temos dois especialistas, um que os senhores conhecem, um dos nossos facilidadores, um professor aqui do centro, o doutor Emil Wadrogo, ele especializa em questões de desenvolvimento e reforma do setor de segurança. Desde 2007, ele trabalha com o Africa Center em mais de 60 atividades como facilitador e autor e acredito que você começou já há algum tempo. Ele também é ex-aluno do programa do setor de segurança. Ele trabalhou com a União Africana como um perito de Madagascar na área do setor de segurança. Ele é consultor da União Africana em Mali e perito na República Democrática do Congo. Ele foi ministro de segurança em Burkina Faso. Ele iniciou e desenvolveu nessa capacidade uma estratégia de segurança e operacionalizou o conceito de polícia comunitária. Após 32 anos de serviço no Exército, ele se aposentou em 2012 como coronel, após servir como edecampo para o primeiro-ministro e comandante de regimentos e chefe de inteligência militar. Ele também foi parlamentar na Assembleia Nacional de Burkina Faso e no parlamento da SEDAL. Dr. Emil, bem-vindo ao pódio. Ele já esteve aqui antes, mas muito aguardamos a sua apresentação. Dr. Emil também publicou, tem um trabalho que ele publicou, que parece muito com esse, chamado Avançando o Profissionalismo Militar em África. Ele escreveu isso em 2014 e ele vai atualizar os seus pensamentos sobre isso, mas esse trabalho é um clássico aqui. Nós temos também conosco a doutora Anning, Dr. Kweisi. Ele é professor e diretor no Centro de Treinamento Kofi Annan. Ele também é professor no Nordic Africa Institute na Universidade de Uppsala. Ele foi o primeiro perito da União Africana de Antiterrorismo. Em 2006 e 2014, ele escreveu a avaliação do Programa Global para o Reforço contra o Terrorismo. Em 2008, ele foi autor do relatório da União Africana com respeito à paz e segurança para o Conselho de Segurança da ONU. Ele serviu como grupo de assessoria para o Fundo de Manutenção de Paz e trabalha na área de ordens políticas, transição democrática e governação, como também crime organizado. Muitas especialidades que os nossos, por parte dos nossos peritos, vamos prosseguir da seguinte forma. O Dr. Emil vai apresentar 15 a 20 minutos, seguidos por o Dr. Anning. O Dr. Emil vai começar, baseado no seu relatório que ele escreveu para o Africa Center, a falar sobre o conceito do profissionalismo militar e falar sobre os princípios que o rege e vai falar sobre o surgimento dos golpes e intrusão das forças armadas na política, falar por que que isso está a acontecer e quais são as lições aprendidas que nos serviria aqui nessa sala e como especificamente as estratégias, o desenvolvimento da segurança nacional possa avançar o profissionalismo. Emil vai falar sobre isso, depois passamos para o Dr. Anning, que vai falar sobre o status, a tendência de profissionalismo no setor de segurança, dos desafios na área de segurança em África e como o profissionalismo tem proporcionado melhor segurança. E com base no seu estudo com o Dr. Joe Siegel, aqui no Africa Center, vai falar um pouco sobre o fato de que os profissionais do setor de segurança não estão somente satisfeitos com o seu trabalho, mas tem muito orgulho sobre isso. Ele vai falar também sobre o surgimento dos golpes, quais são os fatores no avanço de profissionalismo. Ele vai falar também sobre o que os líderes podem fazer, especialmente à luz dos dados do Ibrahim, que demonstram uma queda na confiança por parte do povo na liderança. O Dr. Emil, primeiro, por 15 ou 20 minutos para sua apresentação, Dr. Emil. Muito obrigado, Cat, por essa bela apresentação da minha humilde pessoa. Eu vou falar com vocês, então, se quem estiver a cuidar dos slides, puder avançá-los? Se eu disser clic, como diz a Kate em sua introdução, eu era 15 anos atrás, eu estava sentado onde você se encontra atualmente. Eu era um tenente coronel, eu tinha acabado de completar o meu mestrado, e eu estava a seguir esse curso com muito interesse e apreço. Após esse curso, voltei para a minha casa, e sem muita expectativa, me tornei ministro de segurança, e esse treinamento foi, essa formação foi muito útil para mim. Eu posso também lhes assegurar que, ao voltarem para os seus países, é bem possível que serão indicados a cargos importantes em que será necessário desempenhar papéis importantes. E com certeza que eu só vou dizer a mesma coisa em anos anteriores, em 2019, que um amigo da Costa do Marfim se tornou ministro das comunicações e informação, e eu prometo que esse seminário traz boa sorte, vão pedir, vão indicar vocês a cargos de alta responsabilidade. A Kat me deu 15 a 20 minutos, é um dilema difícil. Vou falar, vou falar com referência ao que já foi dito. E em termos do que o general Birham disse ontem, que é extremamente importante, isso será o fundamento do que vou dizer, em termos do que a Kat falou, que é o Estado de Direito, muito importante, e também quanto ao tema da democracia, que é muito importante para essa sessão, vamos referir ao que aprendemos em outras sessões, e vou sintetizar todos esses temas. Deixa eu agora ir direto ao cerne do nosso tema e falar sobre o profissionalismo militar. O que quer dizer isso? Não vou defini-lo, porque isso vai demorar demais e não vai ser um tema muito útil, mas vamos aos princípios do profissionalismo militar. slide. . 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 São esses os princípios principais que precisamos para prosseguir. O que precisamos manter em mente é que existem valores associados com esses princípios, e esses valores foram demonstrados por parte dos generais ontem. E precisamos de integridade. Não se pode ter profissionalismo sem integridade, honra, essa noção de honra no serviço de outros, engajamento, compromisso, são valores ligados a esses princípios. São esses que nos levam ao profissionalismo que precisamos. Profissionalismo associados a esses valores, que são muito relevantes para a manutenção do profissionalismo. O professor universitário ou uma enfermeira não precisam fazer o grande sacrifício e morrerem para a sua profissão, mas a instituição militar é diferente, tem que manter esses valores. O Chen disse que há características da profissão militar que o faz algo descomunão, que não pode ser comparado com os outros. É por isso que precisamos prestar atenção, uma atenção especial, as forças de segurança e defesa, nesse sentido. O profissionalismo militar e a governação militar do setor de segurança é de importância primordial. Nesse sentido, vamos falar hoje sobre o contexto de uma cultura democrática. Estou a estabelecer o cenário e o profissionalismo nos regimes autocráticos, podem estar presentes num sistema comunista, por exemplo, mas agora vamos falar sobre um contexto democrático. É o nosso tópico, não vamos além dessa categoria. Por isso que a maioria dos países africanos adotaram esses valores, esses valores democráticos, sobre os quais já falamos, são valores universais, e esses valores universais precisam ser analisados em seus contextos, contextualizados conforme os países onde funcionam. Isso nos leva à questão das forças de defesa e segurança. Temos as constituições, regulamentações, a conduta, os CEDAO, que tem um código de conduta que foi iniciado em 2001, há países como o Guiné, o Mali, que aderem a códigos de conduta. E isso tem tudo a ver com a relação civil-militar, e que a área militar precisa manter códigos e valores. Esses princípios derivam-se do Oeste, parece. Contudo, no âmbito dos nossos valores, dos nossos antigos valores africanos, vemos que isso já existiu. Quero falar sobre o Império do Mali. Primeiro slide. O Império do Mali, tínhamos Sunjata Keta, que era o imperador do Mandê, entre o Mali até o Guiné, e ele era um líder de vários reinos que formaram o Império, e as pessoas eram aliadas a ele. E ele apoiava vários valores, honra, integridade, e todos os chefes militares apoiavam esse imperador. Eles declaravam sua aliança a eles. Eu utilizo esse como meu soberano, meu tribo estará entregue às suas mãos. Eu saldo o senhor como meu líder supremo. Essa é uma declaração de aliança. Isso existiu no décimo primeiro século, antes da influência do Ocidente. São valores antigos do continente africano, que surgiram muito antes da Era Colonial. E esses valores existiam. Houve uma deterioração a seguir. É por isso que vou falar sobre a governação do setor de segurança, já que, quando implementamos essas políticas, precisamos de instituições e mecanismos de fiscalização. Porque isso é um pilar, a supervisão é um pilar da democracia. E a má governação existe em autocracias, mas as forças de segurança se salvaguardarem o povo e quem salvaguarda ou protege os militares. E quem é que guarda os guardas? Quem é que supervisiona os guardas? Há muitas problemáticas, como podem ver, quando há supervisão democrática de defesa e dos militares. quando temos uma supervisão eficaz, temos uma relação mais forte entre as forças armadas e a população civil. Eu não vou nomear países, há países que fizeram muito progresso, mas os países que aplicam essa supervisão das forças armadas e da defesa estão a desenvolver-se melhor. por outro lado, os países que não respeitam isso, que não cumprem essas normas, têm que provar o gosto de uma fruta amarga, isto é, de golpes de Estado, como no meu país. É um ciclo vicioso e é impossível ou quase impossível sair desse ciclo vicioso. Há países como a Nigéria e o Gana que tiveram golpes de Estado, mas foram capazes de profissionalizar as suas forças armadas. Mas isso foi um longo processo que começou nos anos 80. O Bassanjo disse que temos forças militares profissionalizadas. Os governadores então não eram militares originalmente, eles acharam que os líderes tinham que os ter para garantir a segurança do Estado. mas temos também contratos com companhias petrolíferas, etc. E eles foram postos de lado e o exército profissionalizou-se e agora representam um apoio muito forte à democracia na Nigéria. a minha segunda pergunta sobre as relações entre os civis e os militares. Não me vou alongar muito sobre isso porque já houve uma sessão só sobre isso. Então, não vou passar muito tempo a falar sobre isso, mas eu destacaria o facto de que temos vários eventos no passado com muito tumulto em África. Houve estados que tiveram que defender os seus territórios com as suas forças depois das independências e desempenharam papéis importantes na criação dos estados para criar instituições fortes. Essa é a origem de muitos golpes do Estado em África. As instituições fortes dentro dos Estados eram exércitos depois da independência. Por isso, as Forças Armadas acharam que desempenham um papel importante e continuam a desempenhar um papel importante. Mas, então, uma análise do que se passou. Isso mostra o resultado disso. Tivemos mais de 106 golpes de Estado que foram bem-sucedidos e 104 deles que fracassaram. Então, 200 no total. Então, como vem nesse gráfico desde 1960, os golpes de Estado ou bem-sucedidos e não-bem-sucedidos quase que estão na mesma medida. Os bem-sucedidos eram em número maior a certa altura, mas depois da Guerra Fria vimos que os golpes de Estado se tornaram menos bem-sucedidos porque havia dois lados opostos na Guerra Fria e cada um dos lados estava a tentar manter o seu espaço. Agora, houve um crescimento e houve uma tendência a baixar o número de golpes de Estado desde 1960. No próximo slide, vamos passar rapidamente. Esta é a situação para o Sudão e é o que está na frente do número de golpes de Estado. Infelizmente, na África Ocidental há aqui um grande número. O Burkina Faso é o que teve mais todos eles bem-sucedidos no meu país, no Burkina Faso, infelizmente. Isso é extremamente importante. Agora vem que o Egito não está representado ali, mas o primeiro golpe de Estado no mundo teve lugar no Egito 200 anos antes de era cristão, antes de Cristo. E foi em África que aconteceu. E depois houve o golpe de Estado em 1952 do rei Farouk, que foi conduzido por jovens oficiais, mas isso é outra história. A África está em primeiro lugar no número de golpes de Estado. E isso não é por acaso. O que explica isso? Especialmente na África Ocidental. 44% dos golpes de Estado em África tiveram lugar na África Ocidental e a maioria em países francófonos africanos. Gana depois Serra Lioa afastando-se deste fenómeno. Desde 2019 houve uma ressurgência de golpes de Estado e aqui vemos na Guiné-Bissau que é um país lusófono. Alguns dos golpes de Estado não foram bem sucedidos mas realmente é triste que isso aconteça e podemos debater sobre isso. E eu perguntaria por que é que isso está a acontecer na África Ocidental e por que razão mais especificamente na África francófona? Esta é a realidade eu não tenho uma resposta a estas questões vamos ter que debater para ver quais são as razões e o protocolo inicial sobre democracia e boa governança há vários mecanismos e regras na CDAO e estipula que todo o acesso ao poder deve ser através de eleições livres e as mudanças constitucionais de poder são proibidas ou outras formas ilegais de procurar o poder então a CDAO apresentou uma resposta a esta problemática dos golpes de Estado rapidamente quais são as causas e o que é que propõe o que é que propõem as forças armadas para as forças armadas muitas vezes há um declínio do prestígio dos partidos políticos quando se fala sobre esse declínio do prestígio dos partidos políticos quando o antigo presidente do Gana deu o seu discurso fez o seu discurso no nosso primeiro dia ele falou sobre o Gana em que 79% da população participou nas eleições e isso realmente constitui um momento de orgulho porque originalmente era 63% e isso em França por exemplo 79% é um número enorme houve uma ressurgência da democracia em África Gana é um bom exemplo fragmentação da elite política civil e o contágio dos golpes de Estado para outros países já jovens estão com este fardo agora mas são influenciados pelas redes sociais e essa é uma outra tendência e muitas vezes essas pessoas comunicam frequentaram as mesmas escolas etc então as dificuldades sociais também estão refletidas devido à fraca governação em termos do setor de segurança e a violação as violações da constituição também porque o antigo presidente do Gana disse-nos no seu discurso que houve 13 presidentes africanos que prolongaram os seus mandatos e 40 países adotaram a interdição a proibição de fazer isso de prolongar os mandatos em alguns países voltou-se também a um único partido e isso é muito perigoso em 5 minutos eu vou explicar isto e a constituição é tão importante a constituição é o cerne do governo e é importante é um pouco uma paráfrase mas a constituição sem a cultura constitucional vai ser ruína da constitucionalidade há outros fatores em que eu não me vou debruçar mas vamos falar então sobre o papel dos atores externos a confiscação do processo democrático e o totalitarismo qual é o impacto dos golpes de Estado no profissionalismo das forças armadas temos que reconhecer que esses golpes de Estado realmente têm um impacto negativo na segurança do país em primeiro lugar a violação da constituição e para os jovens o que é que eles têm que fazer quando os seus superiores assumem o comando há uma cristalização da rivalidade por assim dizer nos vários ramos das forças armadas há os boinas vermelhas não sei se estão familiarizados com as cores havia os boinas verdes dos baracadistas por exemplo há sempre conflito dentro das forças de segurança e finalmente em conclusão há a falta de estratégias de saída as pessoas assumem o poder mas depois não têm uma estratégia de saída e isso faz parte do problema as Nações Unidas então decidiram que precisavam de reforçar a democracia e para fazer isso é necessário haver a participação do povo da população tem que se respeitar a constituição e realizar eleições livres boa governação transparência equidade precisamos do reforço de arbitragens para resolver conflitos e eu vou terminar falando da importância de haver uma política de segurança nacional para melhorar ou reforçar os processos de segurança no país isso tem que ser ancorado pela visão e as políticas do país antes disso acontecer temos que saber que para aplicar essa estratégia nacional temos que nos basear no seguinte temos que despolitizar o ambiente militar institucionalizar e instituir mecanismos dentro das forças armadas para haver um equilíbrio dos poderes peso e contrapeso e também a formação das forças militares e a estratégia de segurança nacional vai nos permitir avançar no profissionalismo das forças armadas em 2018 houve um estudo do qual o doutor Luca fez parte e ele reveu o status quo de 10 países africanos no setor da segurança e constatou que esses países não tinham uma visão não tinham uma estratégia de segurança nacional e nesse estudo mostrou-se que não havia coerência entre as estratégias de segurança em primeiro lugar é necessário haver uma visão isso é crucial e isso é o que fizeram muitos países ao elaborarem estratégias de segurança nacional em torno de 2014 o Ghana acabou de publicar a sua estratégia de segurança nacional em 2020 e acho que isso é uma boa tendência qual é o papel dos jovens em tudo isso eu acredito que estamos talvez com pouco tempo para terminar mas o último elemento a estratégia para permitir o profissionalismo das forças armadas dentro do setor das forças de segurança temos que ter uma visão no início falamos de tendências mega tendências não se pode falar de segurança se não se ter em consideração todos esses elementos de segurança antes da segurança ser mais vista setorialmente havia conflitos internos mas temos problemas hoje como o desemprego como mencionaram na primeira sessão ontem os dois generais falaram sobre liderança e as relações entre os civis e os militares e para elaborar uma estratégia de segurança nacional temos que formar uma coesão entre o povo e as forças de segurança esse é um processo a elaboração da política vai permitir que isso ocorra podem ver que através da elaboração de estratégias de desenvolvimento poderemos ter clareza sobre o papel de cada uma das partes nesse processo para executar essa estratégia de segurança são necessários meios para consolidar o estado de direito e a CAT gosta muito desse tema e essa estratégia de segurança nacional também claramente permite uma melhor governação um sistema de pesos e contrapesos democracia respeito das liberdades civis direitos humanos e muito obrigado muito obrigado por uma apresentação tão englobante e os cinco principais principais princípios volta à questão de quem guarda os guardas e depois aquilo que disse para levar-nos ao desenvolvimento de estratégias de segurança para promover o profissionalismo nas forças armadas no continente africano isso foi uma apresentação muito rica vamos depois passar ao doutor Poesie Anning e vai dar-nos a sua apresentação que se segue muito bem a do Emil doutor Anning bem-vindo e por favor prosiga muito obrigado posso ter os slides no ecrã bem eu posso começar a falar antes de aparecerem os slides eu muito obrigado Catherine e o meu irmão Emil exatamente qual é o contexto dentro do qual nós estamos a debater a questão do profissionalismo das forças de segurança eu creio que vou seguir uma abordagem factual nesta conversa em primeiro lugar o que é que levou aos retrocessos aos retrocessos na Guiné na Burkina Faso e Mali em todas toda a região da África Ocidental é que a democracia ao mesmo tempo está a aprofundar-se e não é só o terrorismo e o extremismo violento a segurança também tem que lutar contra o crime organizado a poluição e a corrupção que cria um ambiente para a oposição à política através da subregião estamos a verificar a utilização da violência eleitoral e a corrupção como maneiras de assumir o poder exploração de recursos naturais e a distorção deliberada e isso tudo se torna ferramentas para o controle de acesso e punição o resultado disso tudo é que estamos a verificar sociedades de exclusão de vitimização e apoiando tudo isso contra isso é a expansão de urbanização resultando em uma falta de capacidade por parte do Estado e as suas agências de policiais de prover segurança para a cidadania como lidamos com isso no sentido de profissionalismo profissionalização dos órgãos do Estado que precisam proporcionar segurança para o Estado temos uma situação de em termos do desenvolvimento do Estado de segurança sobre instituições órgãos de fiscalização e quero falar um pouco sobre isso temos países onde as comissões parlamentares sobre defesa e segurança são incompetentes para falar sobre questões de profissionalismo militar o resultado é que esses diálogos são politizados personalizados e as questões de profissionalismo se tornam ferramentas para o controle dos desafios do setor de segurança e governação e reforma e falo de Gâmbia Guinness sal a costa de marfim demonstra essa situação mista de profissionalismo nós capacitamos mais ou menos 1.500 oficiais e temos visto que há muitos que não tiveram treinamento não tiveram nenhuma formação e o Emil falou sobre isso como que os estados consistem de maneira contínua treinam as suas forças de segurança para que possam prover os seus mandatos isso requer uma fiscalização executiva sobre essas instituições que são politizadas que foram ameaçadas e que resultam na na fraqueza dessas instituições do Estado e temos muitos exemplos como Níger e Uganda e podemos também incluir Guiné Burkina Faso e o Mali estamos também a verificar a militarização do sistemas políticos fraquecendo o poder de fiscalização temos a instituição que deveria desempenhar o papel de fiscalização a se corromper e tornar-se incompetentes incapazes de prover as responsabilidades de fiscalização de fiscalização e frequentemente o parlamento e os órgãos de fiscalização estão a ser controlados cada vez mais pelos executivos mas sem dúvida e o Emil mencionou isso que manutenção de paz operações de manutenção de paz continuam a servir como contribuições cruciais ao profissionalismo do setor de segurança em termos do intercâmbio de ideias em termos das redes que conseguir acesso a novas logísticas mas também apodrecer a formação para servir os ambientes complexos de operação Nigéria Gana Nigéria Senegal são países chaves em que a manutenção de paz tem desempenhado um papel crucial para assegurar que o profissionalismo seja mantido a narrativa e a retórica nos nossos esforços de democratização é sobre transformar as populações de serem espectadores do processo político para cidadãos com direitos responsabilidades expectativas e lealdade ao Estado e as suas forças de segurança infelizmente ao longo dos últimos 3, 4 anos estamos a verificar baixos índices de confiança não tanto nas forças de segurança mas na maneira pela qual essas instituições permitiram que a classe política manipule essas instituições a questão mais ampla que precisamos discutir entre nós é como podemos isolar essas forças de segurança da intervenção excessiva e essa manipulação e tem resultado em ordens por parte da parte da classe política que contravém o etos profissional da classe militar um é a conversa teórica sobre a profissionalização das forças armadas esse é um aspecto o segundo aspecto é o controle sobre a classe política que tem controle executivo e o poder de fiscalização sobre como funcionaria esses órgãos estamos a verificar na sub-região o envolvimento das forças armadas sobre assuntos civis que deveria estar caber à polícia ou outras forças não-militares estamos a verificar também uma um processo de recrutamento etnizado entre essas forças de segurança e isso funciona de maneira transversal que resulta em uma falta de responsabilização e uma pior cultura de impunidade em situações em que a impunidade prevalece o respeito pelo Estado de Direito direitos humanos e respeito pela Constituição começa a ser minado muitas vezes a classe política separa e manipular e mina o profissionalismo militar e também mina a Constituição o meu argumento é simples para aprofundar o profissionalismo das forças de segurança precisamos aprofundar o conhecimento e profissionalismo da classe política que domina não podemos separar os dois senão caso contrário continuará essas ameaças ao profissionalismo e à ordem constitucional estamos também a verificar como as operações de antiterrorismo estão a resultar em violações a nível da comunidade contra-extremismo ou contra-terrorismo operações de antiterrorismo e anti-extremismo estão a tornar-se um negócio em nossos países tem pouco a ver com uma avaliação objetiva das ameaças mas sim a criar um medo que provoca a a criação de proporcionamento de recursos de maneira ineficiente portanto aonde vamos eu incluo isso e muitas outras observações o que poderão fazer os líderes em primeiro lugar precisamos de uma governação democrática e transparente isso envolve um processo decisório político aqueles que são os líderes precisam fazer tomar uma decisão para liderar de maneira adequada temos comissões parlamentares de inteligência e segurança cujo conhecimento coletivo das questões são fracos e às vezes não existentes posso dar o exemplo do Ghana em que um vice ministro de defesa foi foi ante o parlamento e não pôde mencionar um só um só classificação do exército nem só uma classificação da polícia mas o parlamento aprovou como ministro da defesa quando isso ocorre manda-se uma sinalização para a errada e isso cria preocupações quanto o profissionalismo e a capacidade da classe política a proporcionar liderança a orientação e aquela orientação estratégica que precisamos também os processos contínuos de reformas responsáveis o que queremos dizer com isso estamos a verificar investimentos nas forças armadas que não respondem às ameaças objetivas e as declarações retóricas demonstram a diferença a separação entre as necessidades e o que está a ser proporcionado e essa laguna precisa ser abordada os investimentos do setor de segurança precisam ser vinculados ao crescimento econômico e as necessidades de desenvolvimento também existe a necessidade de criar instituições democráticas credíveis como frequentemente falamos da reforma do setor de segurança o que estamos a reformar de onde para onde o que as reformas deverão realizar a retórica por parte dos líderes políticos sobre golpes de estado a falta de constitucionalismo levanta esses desafios quando não tem a coragem para dizer aos outros chefes de estado que há ameaças ameaças falamos sobre a carta africana da democracia a carta de boa governação os nossos líderes muitas vezes são incapazes de promover esses protocolos essas convenções que são úteis mas não estão a ser utilizados existem esses processos que minam o constitucionalismo ao longo das últimas duas décadas tem aumento do engajamento por parte da sociedade civil e mais conhecimento quanto ao que como deveria funcionar a governação do setor de segurança agradeço o meu amigo que falou sobre o profissionalismo através da educação para o avanço do profissionalismo o que quer dizer qual o contexto e o conteúdo deste e como deveríamos contextualizar esse conhecimento e torná-lo independente baseado no intelectualismo e baseado em princípios econômicos e a segurança do cidadão está a formar e avançar o entendimento e aumentar o etos reforçar o etos de segurança há um processo de segurança nacional em Ganas no Ganas sim temos um documento mas eu quero falar sobre já vi esse documento já examinei esse documento e li o que é inerente no documento acredito que precisamos nos desviar dessa retórica da conversa só e desenvolver um documento ou evitar um documento que não abrange as necessidades do Estado esse documento não clarificou não esclareceu o que o tema do Conselho de Segurança Nacional como uma entidade que deverá tomar decisões com respeito a capacidade de abordar as situações importantes esse documento também abriu o espaço em que as pessoas dizem eu sou da área de segurança nacional sem serem sujeitos a fiscalização política até que ponto aqueles que precisam utilizar esse documento precisam compartilhar valores nacionais princípios nacionais e são sujeitos aos pontos fracos desse documento por final os líderes precisam ter a coragem de implementar programas e políticas que reforçam a eficiência institucional dos parlamentos e dos tribunais temos um ou dois países onde os que fazem parte das comissões de segurança do parlamento aposentaram-se sob circunstâncias muito estranhas não podemos aqueles que fazem esse desempenho esse papel de fiscalização muitas vezes agem de uma forma pouco profissional muito obrigado doutora Neng por essa apresentação muito detalhada sobre diversas tendências na evolução das relações civil ou militares e as várias instituições e implementação das políticas de segurança tudo que leva à situação atual no continente em termos de profissionalismo muito obrigado pela sua extensa lista sobre o que respostas é que pode haver para o avanço ou promoção do setor militar e de segurança e a sua supervisão com a profissionalização nós temos sempre os grupos de discussão então vamos aprofundar mais estes temas e muito obrigado pelas reflexões em termos de programação agora vamos para as perguntas e respostas do público temos 30 minutos mais ou menos como sempre por favor digam o nome instituição e o país e podem fazer as perguntas que quiserem para os dois oradores do painel vamos primeiro fazer a você seguramente vem antes se 30 minutos so que foi ela vai e ela